Olá a todos, meu nome é Rafael Parreira, sou um dos membros da equipa PIA Solicitadores e neste vídeo vou explicar-vos como podem aceder ao nosso serviço de resposta a notificações por contraordenações rodoviárias. Ora, esta página que aqui encontram refere-se ao nosso serviço de resposta e em primeiro lugar encontram este vídeo que estão a assistir neste momento, mais abaixo encontram um formulário de contacto. Este formulário de contacto não é um meio exclusivo de contacto connosco, poderão contactar-nos via telefónica ou por e-mail, mas irá facilitar a nossa resposta e agilizar a nossa resposta, isto porque nos vão dar informações que vão facilitar o início dos nossos trabalhos. Desde logo, para facilitar o contacto pedimos como informação obrigatória nome, e-mail e telemóvel e depois, facultativamente, mas que será do interesse facultar, a vossa morada, qual a contraordenação de que foram notificados e qual é que foi a situação que deu origem à contraordenação. Podem ainda anexar documentos, nomeadamente a notificação e enviar o formulário. Reparem que este formulário não vos exige muitas informações, mas poderá filtrar a informação e facilitar o início do trabalho pela nossa parte. Se preferirem contactar-nos por telefone ou por e-mail, encontram os contactos em baixo, encontram ainda um atalho direto para nos contactarem por WhatsApp e atalhos para todas as nossas redes sociais. Portanto, já sabem, não deixem de exercer os vossos direitos, contactem o vosso solicitador. Obrigado por assistirem a este vídeo e até já!